No ano passado, o Departamento de Polícia Civil, The Inter, 4, que administra a região de Bauru, registrou 510 casos de estupro. 510 casos de estupro na região de Bauru. É muito? Pode parecer muito, só que existem outros tantos que não chegam a ser registrados, né? Que as pessoas se calam, as pessoas tentam ali resolver no ambiente familiar, porque a maioria acontece dentro de casa. Só na cidade de Bauru foram 108 casos, só na cidade de Bauru, com casos emblemáticos, envolvendo famílias de pessoas importantes, como a gente destacou ao longo da nossa cobertura em 2011, né? Violência, violência a qual se exige, né, por parte da sociedade, punição rígida ao agressor. Ninguém quer saber que está andando pela cidade aí, cruzar, por exemplo, com alguém que você sabe que está sendo acusado de um crime gravíssimo como esse. A sociedade quer punição rigorosa. Mas muitas vezes a sociedade se esquece de cobrar também o tratamento à vítima. Porque a vítima, essa sim, precisa ter muito mais atenção até do que o culpado pelo crime, né? E em Bauru tem um polo de referência no acompanhamento de quem sofre crime sexual. E todo o atendimento é de graça, nós vamos conhecer na reportagem. É um crime que não dá para entender. Somente este ano, em Bauru, oito pessoas foram vítimas de estupro. Segundo a polícia, o perfil do agressor é muito comum e das vítimas também. Na maioria das vezes, crianças e adolescentes são alvo desses criminosos, que estão mais perto do que a gente imagina. No estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública registrou 10.400 ocorrências desse tipo ano passado. O que dizer do caso da mulher com problemas mentais encontrada desacordada nesse terreno no Parque Santo Ediviges? Segundo a polícia, ela foi abusada sexualmente e até um cabo de vassoura foi utilizado na agressão. Mas além da estatística, o que chama a atenção é o perfil do criminoso. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que 70% dos estupros acontecem dentro de casa. Quando não, o agressor mora muito perto, é conhecido da família. E as vítimas, na maior parte dos casos, crianças e adolescentes. Há uma semana, um menino de 8 anos foi abusado sexualmente por um adolescente de 13, no banheiro da casa onde vive com a família. Segundo a polícia, os garotos se conheciam. Vítimas desse tipo de crime precisam de tratamento psicológico para o resto da vida. Tem cura? Não. Eu nem falo em cura quando é um caso de estupro. Eu digo, existe um acompanhamento psicológico para o resto da vida, em que essa pessoa vai ter que falar isso, vai ter que colocar isso para fora inesgotavelmente. Até que isso, para ela, esteja acomodado e não resolvido. Porque não resolve. As pessoas que sofreram violência sexual dentro de casa e muitas vezes não sabem onde pedir ajuda, elas também não sabem que em Bauru existe um dos poucos, um dos únicos centros no estado de São Paulo que oferece tratamento gratuito a essas pessoas. A Darlene é assistente social aqui do município. Darlene, esse centro é referência, não é? Esse centro é um centro de referência. Ele foi aprovado no Ministério de Políticas Públicas para Mulheres. Bauru conseguiu essa aprovação, nós desenvolvemos, implantamos. Hoje tem uma equipe de especialistas aqui. Qual o tipo de tratamento que elas encontram aqui? Bom, elas encontram o atendimento especializado na área da defensoria pública, que nós temos uma defensora que atende aqui, assistentes sociais, psicólogos. E temos também uma parceria com a saúde, uma médica que atende aqui no local, também para dar o respaldo da continuidade do atendimento. E ela recebe todo o tipo de encaminhamento necessário à situação de violência que acometeu essa pessoa. E também a área jurídica. Totalmente de graça? Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Está à disposição, essas pessoas chegam muito fragilizadas, né? E o nosso trabalho é colocá-las, reinseri-las no atendimento, de forma que elas possam preservar a sua própria vida e também trabalhar com essa dificuldade tão grande. Muitos casos de estupro não são descobertos. A vergonha e o medo do agressor fazem a vítima ficar calada. Pode ser feita também uma denúncia anônima, pelo número 180, ou a pessoa vem aqui, não precisa nem se identificar nada, se quiser fazer uma denúncia de forma anônima, não tem problema. E ela faz essa denúncia, falando que, olha, uma criança, ou que é vizinha, ou é amigo, é conhecido e tal, foi vítima de estupro e o setor de investigação vai apurar. O que não pode é o silêncio, né? É a conivência, é viver diante de um agressor e diante de uma vítima, sabendo que aquela vítima precisa de ajuda e nada é feito, e de que aquele agressor também merece toda a punição prevista na lei. Por isso que muitas famílias se calam, né? Ficam com medo de constranger. Nós não podemos sujar o nosso nome. Vamos tentar resolver aqui em casa. Não, procure ajuda. Procure, porque em todas essas grandes cidades do interior do estado de São Paulo, há um centro de referência como esse de Bauru. Há a preocupação da parte da assistência social em fazer o acolhimento das vítimas, em fazer o acompanhamento constante, dia após dia, como disse a psicóloga, que a gente viu aí, que não tem cura. Para quem foi vítima de uma ferida e carrega uma chaga aberta como essa, né? De ter sido violentado ou violentada, essa pessoa precisa, pelo resto da vida, de um acompanhamento. Senão ela pode enfrentar problemas muito mais sérios se não for feito nada. E se deixar o agressor solto? A gente sabe, né? Essas pessoas possuem também problemas que devem ser tratados. E não dá para deixar uma pessoa como essa solta por aí. E agora eu quero chamar a atenção de todos que estão nos acompanhando aqui na cidade de Bauru para o telefone do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que faz também o atendimento de crianças. Vamos colocar aí, Jorgeão. Esse é o telefone do Centro de Referência. Você pode ligar, não precisa se identificar. As pessoas vão lhe atender. Dá todo o amparo. Você vai ter toda a informação. E se tiver que denunciar algum crime, é o 190 mesmo, 181 da Polícia Civil. Não fique calado!